E aí pessoal, beleza? Paganari trazendo pra vocês aqui algo que rolou na live do Genshin, acho que uma das poucas coisas, abre aspas, úteis, que rolaram nessa live. Porque eu falo abre aspas, justamente porque não teve nada útil, se você tirar isso que nem foi lá essas coisas. E os códigos da live? O que resta? A bruxa do 71. Mas vamos lá, eles revelaram já quais serão os nossos prêmios do aniversário do Genshin. E ao contrário do que todo mundo espera desde o lançamento do jogo, não, eles não vão dar um personagem 5 estrelas. Acho que nem hoje, nem nunca. Então vamos lá, quais serão os nossos prêmios? Primeiro, já deixaram bem claro que a gente vai ter, né, aquele evento de login, como sempre tem, que no total acaba dando 10 desejos pra gente. E além disso, vamos ter algumas recompensas pra resgatar via e-mail. E serão essas recompensas. 1.600 primogênios, ou seja, mais 10 desejos. Vamos ganhar também, pasmem, 4 resinas frágeis. E acho que a melhor coisa que eles vão dar, além das primogênios, é óbvio, né, que poderia ser mais primogênios, mas ainda assim tá muito bom. É um pet chamado It Beat Octbaby. É esse petzinho aí, essa coisinha fofíssima que a gente vai ganhar. E além disso, vamos ganhar uma Portable Aerodynamic Gelatinous Bubble Generator. Basicamente vai ser uma arminha de bolha. Foram esses os prêmios que eles divulgaram do aniversário, né, queria a gente que tivesse mais coisas, que dessem mais desejos, mais primogênios. Mas, né, como o povo diz, né, o que que é um peido pra quem já tá cagado? Então, 20 desejos, né, 1.600 primogênios mais 10 desejos, já tá bem legal e a gente fica. E aí? Então, já é alguma coisa, já vai dar pra ajudar a tentar atirar no Neuvelete, no Wesley aí pra quem quiser, na Furina, né. Por hora é isso, eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho